Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Esfera, promoção 50% de desconto nas milhas Esfera. É uma mega promoção que muitos esperam sempre para poder aproveitar essa promoção do Esfera com você. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Esfera começou a promoção agora no finalzinho do mês de abril para começar o mês das mães aí com muito requinte e top, 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 top. Até o dia 28 de abril agora, você pode comprar milhas Esfera com até 50% de desconto para quem faz parte do clube Esfera. E quem não é cliente do clube Esfera vai ganhar, por exemplo, 30% de desconto. Então o importante é que você ganhe, na verdade, o máximo de pontos com Esfera. Clientes que não fazem parte do clube vai usar o cupom, por exemplo, mais 30% e clientes que fazem parte do clube, mais 50%, tá certo? Bem, como que funciona isso? Você terá aí nas suas mãos a possibilidade de comprar essas milhas com 50% de desconto. Vamos deixar os 30% de lado, que 30% não é uma boa promoção. Então vamos focar para quem é cliente do clube. Quem faz parte do clube Esfera, você não precisa ser correntista do Santander. Qualquer cartão de crédito que você se cadastrar, você terá aí condições de poder... É ter o cartão de poder comprar as milhas com 50%. No caso aqui, eu estou falando de pontos Esfera. Isso quer dizer que se custa R$70,00 o milheiro com 50%, vai sair por R$35,00 o milheiro. Está caro. Só que esta não é a jogada principal. A principal jogada de comprar pontos Esfera é aguardar uma promoção onde existirá a bonificação de transferência. Então, nós vamos esperar uma promoção com a Latam, com a Azul, com a Smiles e transferir bonificado. Por exemplo, imagine você ser cliente do clube Latam Pes, que ganha 30% de bônus ao transferir pontos dos parceiros. Então você imagina você comprar, por exemplo, 50 mil milhas no Esfera. E quando você transferir essas milhas do Esfera a 50 mil, você vai ter 30% de bônus, 15 mil. Com mais 50, você vai para 65 mil milhas Latam Pes. Imagine você com uma promoção que pode acontecer agora, 70% de transferência bonificada para Smiles. Então você pega 50 mil vezes 70%, você teria mais 35 mil, total 85 mil milhas. Você imagina comprar 50 mil milhas, 50 mil pontos Esfera, mandar para o TudoAzul, por exemplo, com 100% de bônus. 100% 100 mil milhas. Então, quanto sairia o milheiro com uma bonificação de 100%? Então se você pagou R$35,00 e 100% dobra, então 100 mil. Então, comprei R$50 mil, dobrou, foi para R$100 mil e paguei R$35 mil. Então, R$35 mil vezes R$50 mil, você pagou R$1.750 mil. R$1.750 mil dividido por R$100 mil, então você pagou R$17,50 mil no caso, transferindo Esfera para o TudoAzul. Se fosse 100% para Smiles ou 100% para Latam, o valor seria o mesmo, R$17,50 mil. Se você pegar uma promoção bonificada, comprou R$50 mil e transferiu com 70%, então você vai pegar R$50 mil vezes 70%, você teria R$35 mil com mais R$50 mil, R$85 mil. Então, daria R$1.750 mil o valor de R$50 mil pontos Esfera, dividido por R$85 mil milhas, então você pagou R$20,58 mil. Neste caso, ele passa dos R$20 mil, não é recomendado que você transfira com essa bonificação. O ideal é que seja com 100% ou mais. Na Azul, por exemplo, chega até 110%, 120% se você fizer parte do clube 10, 20 mil dentro das regras. Então, por exemplo, imagina você transferir 50 mil milhas e ganhar 120%, então você vai ganhar 50 mais 60, você vai ganhar 110 mil milhas. Então, R$1.750 dividido por 110 mil milhas, você pagaria R$15,90 no milheiro. Então, essas jogadas que é importante para você, porque no momento de uma bonificação de viagens com um custo mais em conta, você poderia fazer uma viagem muito boa. Por exemplo, está rodando uma promoção agora na American Airlines, que você pode viajar de Guarulhos para Orlando por 129 mil milhas executivas da Copa Airlines. Você pode ir para Miami com 129 mil milhas pela Copa Airlines, né? Então, tem promoções da American Airlines que chegam aí a 90 mil milhas executivas, 110 mil milhas executivas. E econômica, por exemplo, na Latam Pass, para Miami, agora 33 mil milhas, né? Então, assim, você pega uma promoção como essa, você acaba levando bonificação junto com os pontos e faz com que você consiga viajar mais barato com as milhas. Veja o encarte aí que o Santander está postando nas suas imagens sobre o Dia das Mães, tá? Então, por exemplo, compre pontos, desconto, é no Clube Esfera com 50%. Vamos dar uma olhadinha no Clube Esfera para a gente ver como que aparece para a gente lá, tá? Você pode comprar até 200 mil milhas e a validade dessas milhas é de dois anos, tá? Então, se você vai aqui no aplicativo e compra 200 mil milhas, você pagaria nelas, só para você ter uma ideia, pelo total, né? 14 mil, no total, sem desconto nenhum, você pagaria 14 mil reais em 200 mil milhas, né? Só que se você colocar o desconto, por exemplo, aqui, se você é não correntista, colocar Mães 30, você vai ter 30% de desconto sobre esse valor. Se você é cliente e coloca Mães 50, você vai ter o valor de 50% de desconto. Então, só para vocês poderem ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, usando o cupom com 30, né, ó. Então, ó, Mães 30 vai te dar 1.050, você vai pagar 2.450. Se você colocasse Mães 50, 1.750. Então, vale muito mais a pena ser cliente do Esfera, né? Então, gente, caso você queira se inscrever na Esfera e aproveitar essas promoções, é muito interessante, tá? Essa é uma jogada de compra de pontos que muita gente acaba fazendo e deixa arquivado as milhas ali. Quando vem uma promoção maravilhosa, é o momento de transformar, né? Então, quando você vê as pessoas falando que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de milhas, não pensa você que é somente no cartão de crédito, não. Tem as jogadas de compra de milhas bonificadas, tá? Então, quando você compra milhas bonificadas como agora, você tem uma chance muito maior de poder acumular mais milhas, muito mais rápido e com desconto, tá certo? Pessoal, tá aí para vocês jogada a Esfera na promoção com 50% de desconto em compra de pontos Esfera. Podendo transformar até 110% aí com a Azul em momentos de transformação dos pontos com o programa. É sobre esse assunto que nós tratamos hoje. Espero que você tenha gostado. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Daniel Kutz, um grande abraço. Alexandre, um grande abraço. Marco Jean Vieira, um grande abraço. Dai Tutoriais, um grande abraço. Gilmar Sarmento, um grande abraço. Leandro Corrêa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Leandro Corrêa, um grande abraço.